Ah, menegas, galderio, está finando meu tempo, que a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. Ah, Deus do céu, hoje eu estou aqui com a erva mate da Baldo e preciso fazer um pedido para vocês. A Baldo é uma marca centenária que produz a erva mate que todo gaúcho da fronteira é apaixonado. Ela é mais encorpada, mais dourada, bem mais intensa, que com certeza já está na minha lista de compras. E eles estão chegando agora na capital. Mas eu quero encontrar a erva mate Baldo nos mercados, nos restaurantes e em qualquer estabelecimento que eu entre em Porto Alegre. E aí é que eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês têm algum estabelecimento ou conhecem alguém que tenha, anote esse site aqui. baldo.com.br 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 Está aqui na tela. Entre em contato com o time comercial. Sejam revendedores e compartilhem cada vez mais essa intensidade aqui na capital. Erva mate Baldo, sabor intenso como a vida merenguece. É. E aí é. É.